Oi, eu sou o Paulo, aqui da Cultura do Iguatemi. Vou falar pra vocês hoje um pouco do Stephen Hawking, físico-teórico, cosmólogo, uma das maiores mentes da nossa época e autor de livros também, um dos principais livros, é esse, Universo na Casca de Nodes, Editora Intrínseca. Nesse livro, ele vai abordar assuntos como a viagem no tempo, exploração espacial, buracos negros e diversos outros assuntos sobre os mistérios do universo de uma forma muito fácil de entender qualquer pessoa consegue compreender de forma muito fácil e usando o mínimo de matemática possível pra ficar uma leitura muito gostosa, um livro bem bacana. O autor usa nós como um meio de mostrar que o Universo cabe dentro de todos nós, fazendo uma analogia com o nosso cérebro e o formato da nós e também dizendo que se essa nós se quebra, ele se divide em várias partes, que é uma das teorias que ele explora dentro do livro, que é a teoria do multiverso. Se você gostou desse livro, dê uma olhada nesse livro também, Morte no Buraco Negro, do Neil deGrasse Tyson, da editora Planeta. Também vai falar muito sobre os mistérios do Universo. o Neil deGrasse é um dos maiores divulgadores científicos mais carismáticos que a gente tem hoje e que também fala de uma linguagem muito simples e acessível a todos. Gostou da indicação? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo Cultura em Dica.